Estamos a chegar ao final de 2020. Com toda a certeza, este ano será recordado como um dos anos mais difíceis, mas também mais desafiantes das nossas vidas. Temos ultrapassado grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo reafirmámos a nossa identidade como comodidade. Mais do que encerrar o ano de 2020, importa abrir 2021 em Caral com esperança, determinação e com a confiança de que será um ano melhor para todos nós. Quero aproveitar este momento para deixar uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde que, no limite da exaustão, têm cumprido a sua ambição pública. A saúde pública, as autoridades locais de saúde, todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde têm superado graus de exigência inimagináveis. Também as restantes autoridades locais, a proteção civil, os bombeiros e os funcionários da autarquia têm sido inexcedíveis no apoio no combate a esta pandemia. Mas quero também deixar uma palavra muito especial a todos os chinienses. Depois de uma primeira vaga, com poucos casos, foi importante que se tivessem mantido firmes no cumprimento das recomendações das autoridades de saúde durante a fase mais complicada da pandemia no nosso Conselho. Só desta forma foi possível ultrapassar esta difícil etapa das nossas vidas. Mas acredito que 2021 é um ano de esperança. A esperança de que a ciência e a medicina nos ajudem a ultrapassar esta terrível pandemia e que a vacina chegue rapidamente a todos os que dela necessitam. É um ano de esperança para podermos ultrapassar a crise que as restrições mais rígidas e o confinamento nos trouxe. 2021 é um ano de esperança porque, depois de muitas dificuldades e alguns percalços, vamos ver a concretização objetiva de projetos que ajudarão a dinamizar a economia do nosso Conselho e da nossa região. 2021 é um ano de esperança porque vamos continuar a apoiar as nossas famílias, as nossas instituições e as nossas empresas e teremos uma especial atenção às questões do emprego e da proteção das pessoas. Redubraremos os nossos esforços e continuaremos a estar próximo daqueles que mais precisam, ao lado das associações, das coletividades e das IPSS, mantendo a cumplicidade que nos une para alcançar objetivos que são comuns. Mas 2021 é também um ano de esperança porque, como todos os anos, será o recomeço de uma nova etapa. Aprendemos muito no ano que agora termina e, por isso, podemos encarar este novo ano com a determinação de reconquistar a normalidade das nossas vidas. Aquilo que, em nome da Câmara, vos posso dizer, o que vos posso dizer na qualidade de Presidente da Câmara, mas também na qualidade de cidadão e de amigo, é que este Executivo, todo o Executivo, estará sempre ao lado dos chinienses para que o futuro seja um futuro mais igual, mais inclusivo e mais sorridente para todos. Um feliz 2021. Um forte e sentido abraço para todos.